Parabéns pra você! Obrigada! Kelsey! Você conhece ele? Por que ele anda tão estranho? Ouvi dizer que ele acabou de ser transferido. Ele tá vindo aqui. Oi! Tudo bem se eu sentar com você? Na verdade, a gente já tá indo. Vamos, meninas. Mas, peraí. Aonde você tá indo? Eu posso ir também? Não! Fica longe de mim. Você tá me envergonhando na frente das meninas. Beleza, vamos escolher os times. Eu vou ser a primeira capitã e... Kelsey, já que é aniversariante, pode ser a segunda capitã. Eu vou começar com a Megan. Ok. Eu vou escolher... Peraí, eu também quero jogar. Tânia! Eu escolho Cameron. Bryce? Eric? Eu escolho... A Stephanie. Foi mal, perdedor. Você não foi escolhido. Agora cai fora. Kelsey, por favor. Eu quero muito jogar com vocês. Você ouviu o que ela disse. Cai fora. Então, vamos usar rosa amanhã? Claro. É quarta. Kelsey! Espera. Por que o seu pai tá com um manco? Eu sei lá. Mas eu tenho que ir. Até amanhã. Obrigado. O que tá fazendo? Entra no carro. Olha, a gente buscou o bolo do seu aniversário. E a gente até... O meu bolo! Ah, me desculpa. Não foi de propósito. É que eu perdi meu equilíbrio e... A culpa é toda sua. Se você não fosse um manco idiota, isso não teria acontecido. Olha, Kelsey, está tudo bem, ok? Foi só um acidente. Ele não fez de propósito. Eu não me importo. Por que você teve que transferir ele pra minha escola, hein? Eu não quero que saibam que ele é o meu irmão. Tá me ouvindo? Eu só quero ter um irmão normal. Kelsey, eu não posso acreditar que você disse uma coisa dessas pra ele. Você vai ter que pedir desculpas pra ele agora. Tá, mas é verdade. Por que ele tem que ter a perna desse jeito, pai? Pai? O que foi? É que... Kelsey... Seu irmão nunca quis que te contasse. Mas eu acho que já é hora de você saber. Olha, filha. Quando vocês eram pequenos, vocês brincavam juntos o tempo todo. Vocês dois eram inseparáveis. Então, um dia... Aconteceu uma coisa. Algo que mudaria as nossas vidas para sempre. Você correu pra rua e não viu o carro que estava vindo. Ele quase te atingiu. Só que seu irmão, seu irmão, seu irmão te salvou. Ele te empurrou pra fora do caminho. E ele mesmo acabou sendo atropelado. Ele quase sacrificou a própria vida para tentar salvar a sua. Quando chegamos ao hospital, o médico entrou e nos contou a má notícia. Ele disse que seu irmão nunca mais andaria normalmente pelo resto da vida. E desde aquele dia, o seu irmão anda mancando. Mas ele nunca deixou que isso o impedisse de amar você. Você entende agora? O seu irmão, na verdade, manca. Porque ele salvou você. Você só era muito jovem pra se lembrar. Ai, meu Deus. Eu não sabia. Ele nunca quis que você soubesse porque ele não queria que você se sentisse mal. Ele ama você demais. Muito, mas muito mesmo. No dia seguinte... Olha, ali tá o esquisito de novo. Espero que ele não venha aqui de novo. Gwen, aqui! Senta aqui com a gente. Kelsey, o que você tá fazendo? Por que você quer que o Manco se sente com a gente? Na verdade, ele é o meu irmão. O melhor irmão do mundo. E eu agradeceria se vocês parassem com isso. Quê? Você não pode estar falando sério. Você quer que ele sente com a gente? Quer saber? Pode deixar. A gente acha a nossa mesa. Deixa que eu te ajudo. Ah, valeu. Então, quer jogar queimada mais tarde? Você pode ficar no meu time. Eu vou adorar. E aí, já está pecado. Obrigado.